Fá, você me desafiou e eu vou te mostrar como vendendo picolé, eu sou um ótimo cantor. Presta atenção como é mais fácil cantando. Vem comigo, vem comigo. Tá quanto de picolé? Olha, aqui tá promoção, e promocinho também. Um real cada um. Então vem cá. Pega, cadê? Quanto é que é? Meu Deus, é um real. Tu quer um? Como é que é teu nome? Lucas, nunca foi tão fácil vender picolé, hein? Ó, Lucas, de brigadeiro pra ti. Beleza? Fá, dois já foram, mas tá frio pra caramba, né? Porque eu peguei dois meninos, acabaram de sair da escola. Vamos continuar, vamos ver o que vai dar. Vem comigo, vem. Tudo bem? Quer picolé? Tava na escola? É uma boa aluna? É uma boa aluna? Então você vai ganhar picolé. Quanto é que tem aí? Um real picolé. Tem? Ó, a gente tá com promoção. Picolé de brigadeiro, um real. E tá mais caro, hein? Meu Deus, o pessoal já sai tudo preparado, com o dinheiro na mão. Ó, tá aqui. Fá, tá bom, né? Quatro picolé no dia como hoje, eu iria me dar muito bem se fosse verão. Mas, tá certo. Desde que eu pude estar aqui, cumpri a minha missão, você me desafiou e eu venho.